o primeiro deles aqui e até é fácil de entender esse benefício é a simplicidade, por que que fica mais simples? porque eu tenho menos databases pra ficar me conectando talvez até string de conexão pra gerenciar eu tenho uma só então é mais fácil mais fácil de manter o próprio database eu não precisaria ter vamos supor que seja um database corporativo grande, mantido on-premise por exemplo e aí eu tenho um DBA não precisaria de vários, eu tenho um único DBA aqui cuidando disso eu tenho um único procedimento de backup default e por aí vai fica mais fácil a minha vida e fica mais fácil a minha vida de desenvolvedor também, por que? é um select entre esquemas diferentes, mas dentro do mesmo database então de repente é só colocar o nome de esquema aponta a tabela já tem tudo que eu tenho de acesso ali não preciso de uma segunda string de conexão por exemplo pra conectar no outro se eu tivesse dois micro databases eu ia precisar de duas conexões abrir uma fazer o trabalho que eu vou fazer nela subir isso pra camada de código minha aqui meu core meu microserviço e processar na outra também é um modelo que pode ser seguido entretanto você vai ter uma latência muito maior agora quando você tem acesso direto as duas instâncias você consegue até de uma maneira atômica faz um insert com base em um select executa tudo numa pancada só é mais fácil também eu tenho mais controle mais consistência de dados por que? entre duas tabelas aqui de esquemas diferentes eu posso trabalhar mais facilmente uma validação de de regra ter a certeza que eu inseri aqui e aqui se falhar eu consigo trabalhar com transação e fazer um rollback enfim eu tenho controle de consistência de dados maior é muito mais fácil garantir que os dados foram gravados nas duas e que está coerente com as duas outro ponto redução de latência por que que eu reduzo latência? porque eu não preciso ficar indo e voltando no database então imagina o modelo tradicional tem dois microserviços se for coreografado então fica maior mas imagina que eu tenho uma API dois microserviços cada um com database o que que eu preciso fazer? eu preciso aqui a partir da minha API começar um processo de orquestração chama o microserviço 1 que vai gravar no database 1 gravou no database 1? gravou ele vem aqui e dá a resposta pra mim e esse meu microserviço essa minha API né que está fazendo a orquestração voltou pra ela a resposta opa legal então agora eu posso gravar no 2 posso gravar a fatura agora chamo o microserviço de faturas e mando gravar se falhar eu preciso fazer ele aqui automaticamente já desfez né mas eu preciso chamar o microserviço 1 pra fazer o desfazimento do microserviço 1 tá? agora se isso der certo aí eu gravo do microserviço 2 também e retorno que deu a operação com sucesso só que eu tive uma latência muito grande eu fui até o microserviço 1 a nível computacional né isso é um tempo muito grande que eu tenho o tempo de é praticamente físico ali né eu saio pra um protocolo HTTP vou lá pra uma outra máquina às vezes nem é né mas enfim muitas vezes também é física né então eu saio de uma máquina física e vou pra outra física mesmo que eu tenha virtualizado ali eu tenho que passar por isso né por baixo tem uma máquina física tem um HTTP ali entre elas chego nela vou conectar no banco tem uma conexão ativa executa a operação a operação do banco já tem um tempo de processamento ele processa devolve aqui pro meu microserviço que devolve pra API HTTP né ou HTPS HTPS voltou lá pra ponta faz a outra requisição então é é tipo 3 4 vezes o tempo que iria se eu fizer isso com uma única conexão gravo já consulto tal voltou gravando a outra é reduz a latência eu não tenho que ficar indo e voltando chamando outro microserviço pra fazer a operação ou né no caso coreografado botar na fila esperar o processamento do outro microserviço né enfim a vida fica mais fácil né então entra aqui na simplicidade e entra na redução de latência também que são praticamente eu não diria que são sinônimos mas são consequências né a partir do momento que eu tenho um processo mais simples naturalmente eu tenho uma latência menor entendeu ou não imagina o seguinte eu tenho menos camadas menos fronteiras então o tempo de resposta disso é menor tempo de resposta como um todo a performance e aí aqui a gente tá falando como latência mas é tempo de resposta como um todo ela diminui tá e essa latência aqui quando a gente tem canais físicos né esses canais podem falhar talvez tenha um problema de rede talvez tenha a rede congestionada muitas requisições ela começa a responder mais lentamente vai ter começa a ter perda de pacote e aí isso aqui em um momento de crise ali acaba sendo muito atenuado tá próximo facilidade de consulta tá bem ligado aqui com com o item de cima também de simplicidade né mas a minha consulta fica muito mais simples eu posso fazer um único select por exemplo que usa informações de 2, 3, 4 esquemas e retorna o dado pro meu micro serviço sem problema nenhum então a minha consulta fica mais simples eu não preciso fazer um select em um database e depois em outro depois em outro fica mais simples gerenciamento centralizado a gente acabou falando disso já também né toda a parte de backup e tudo mais fica mais fácil pra manter e gerenciar ali nosso database monitorar nosso database e por aí vai tá outra coisa que incrível né economia de recursos por que que eu tenho economia de recursos porque eu tenho menos devices suportando por baixo né em genes de database se eu tivesse tipo é que MongoDB é sacanagem né ele é muito mais leve do que um SQL Server por exemplo um Oracle um Postgre por aí vai mas imagina que eu tivesse um Postgre né ou um SQL Server ali e dentro dele um conjuntinho pequeno ali de entidades eu tenho a pessoa por exemplo nome, endereço telefone os dados pessoais eu tenho uma outra entidade que tem os dados de segurança usuário senha papéis permissões opt-ins né tem isso separado tem uma outra que tem os dados de produtos que eu comprei as compras etc se eu colocar um banco de dados pra rodar em uma VM que seja ou em uma máquina física eu tô consumindo recursos esse database quando ele sobe ele praticamente mama ali toda a memória da máquina a qual ele está instalado né e aí eu preciso eu preciso de um sistema operacional pra rodar eu preciso do sistema operacional todo configuradinho pra subir o banco o banco vai consumir os recursos tem recursos ali pro próprio banco ser suportado né e aí eu tenho as minhas tabelas rodando ali dentro então todo esse gasto inicial aqui né pra fazer o banco de dados subir eu vou ter múltiplas vezes pra nossa base de segurança pra nossa base de pessoas pra nossa base de produtos e por aí vai então em um caso como esse aqui eu tenho um único database então eu tenho menos dores né eu tenho economia de recursos tá menos recursos empenhados aí e por fim mas não menos importante eu diria que esse aqui é até o principal hoje em dia embora o pessoal queira economizar né todo mundo fala de economia de recursos dinheiro 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 né TI é caro e a área de infraestrutura não fica atrás principalmente a parte de banco de dados que você gasta com processamento licença muitas vezes aí você gasta com quanto você mantém o espaço de armazenamento enfim dependendo do modelo cloud que você contrata tem ali o tempo de processamento não só o processamento mas o tempo em que processa processou 100% é mais caro bateu 100% de uma GPU processamento de dados é disso que a gente está falando aqui né a gente tem todo sistema faz isso faz um processamento de dados ele pega uma informação que foi imputada por uma interface processa e persiste depois ele consulta processa e devolve sempre a gente está falando de processamento de dados então dados é uma parada importante sempre e aí quando eu tenho integração com legado eu tenho dois caminhos ou meu legado chama como a gente já viu em padrões anteriores o microserviço naquele modelo de migrando né o strangle é um exemplo é migrando para microserviços ou eu consumo diretamente o database que é o coração ali é o final né o objetivo final é bom fazer isso nem sempre né porque eu quero começar a migrar se estiver fazendo uma migração eu estou começando a levar para o meu microserviço a responsabilidade aí o caminho melhor é consumir o microserviço e não o database diretamente mas nesse processo de migração eu não consigo desligar o esquema inteiro ali do meu legado não consigo fazer isso eu tenho que manter ativo né então durante essa migração para microserviços né para micro componentes como um todo é vai ser um processo mais simples mais suave optar por esse padrão tá e aí